Caralho mano, porra irmão, porra, eita porra, cai de novo, caralho irmão, seja bem-vindos aqui para mais um vídeo, caralho, ah não mané, ah não, que que é isso, Muito obrigado Cristo, eu fui pelo duzentão na boca do Enam, então meu consagrado é o seguinte, agora a gente vai reagir, estou com um canal novo, na moral, estou com um canal aqui no Youtube, se chama esse aí que você está vendo, Caveira Games, eu não sou Caveira Games, ele me chamou aqui para fazer um vídeo, o dinheiro arrecadado aí dos viu, vai ser meu, porque é o seguinte, porra, estou salvando o pessoal lá, na moral, porra, salva o maluco, o maluco me dá 5 mano, eu salvei sua vida para você, me dá 5 Ninguém desgraçado. Então parei com isso, tô aí na vida do crime. Cheguei só... Ei, tô nessa, mano. Cara, cheguei pra ajudar, mas eu boto a arma na cara. Faço terror psicológico. E pego o dinheiro e meto perto. É de noite, tô com roupa preta, de boa, ninguém vê. Agora a gente vai reagir a um vídeo aí, meu nobre. Mó pirocão na orelha do menor. Um vídeo do Axl Rayson. Vai estar na descrição aí, pra não levar nenhum direitos autorais. Eita, porra! Mó batidão na boca do menor, mano. Não, imagina, se eu tô de moto, eu vejo uma batida assim. Eu finho, eu vou lá pra frente, porra, gravo na hora, mano. Não perco mais o que o cara vai fazer, ó. Grava, não é nem pra ajudar. Ih, me ajuda aí, me ajudou pro caralho. Eu não tô aqui gravando pra ganhar vivo. Olha, ele tá no motão, celular aí pra ser roubado. Se fosse no Rio, já não teria mais celular aí. Ainda mais se parar assim no sinal, já era, mano. Já era, perdeu o celular. Perdeu a GoPro na capacete. Aquele cara ali podia ser um ladrão na hora. Não riu assim. Não tem, né? Ah, tá. E aí, Jeruso? Cuidado, você pega um cara meio bravo, caralho. Tô meio bravo, velho. Pega um cara meio bravo, cara. Tô meio bravo, velho. Você pega um cara meio bravo? Tô meio bravo. O que é que é isso? Ai, caralho, que merda é essa, mano? Meu Deus, o cara tá muito chapado ali, ó, de pirulito. Eu não tô entendendo, o cara tá lento aí, é. Mas eu acho que não é isso não, deixa eu ver. Ah, ele põe. Caralho! Nossa! Mano! Como é que não caiu, Dani? Muito cuidado, mano, de verdade, velho. Dirija pros outros, nunca pra você, mano. Saiba sempre o que os outros querem fazer. Isso. Olha, ó. Olha, ó. A merda que a porra faz. Olha! Cara, fez duas ultrapassagens sem dar certo. Vai tomar no seu cu, baga... Ó, deixa eu xingar. Vai atirar? Atira, então. Atira, então. Vai, atira, dá tiro. Vai, ô trouxa. Vai se fudão. Faz isso não, mano. Não faz isso não. Não, não faz isso, mano. Nego na rua quer matar. Porra, irmão. A pior coisa que tu pode fazer é xingar no meio do trânsito. E quando o cara falar que vai atirar, você fala, vai, atira. Porque isso não é no Rio. No Rio os caras atiram. Porque todo mundo anda na armada aqui. O Bolsonaro quer implementar a lei, né, de colocar a gente armada. Mas aqui não precisa, entendeu? Aqui já é assim, ó. Vai na rua comprar pão na padaria. De vez em quando você convém uma arma dentro. É porque, é... Às vezes, erra, entendeu? É tanta arma. Pra lá, pra cá. Eu não fui no mercado comprar danão, não tinha um fuzil. Eu falei, caralho. Como assim fuzil? É coisa de criança, cara. Tinha que ter pelo menos uma pistola. Fuzil. Mano, dá uma adrenalina, né? Passar assim no corredor. É muito maneiro. Ah... O maior chutão no carro. Tá de sacanagem, cara. Isso é crime. Porra, cara. Eu não sei o que esses caras têm, que é o seguinte. Esses caras veem que o motorista da frente tá fazendo merda. Ok. Mano, sei lá. Buzina, alguma coisa. Dá dedo. O cara vai chutar, mano. Caralho, isso é crime. Aí, ô porra. Aí, eu tô no céu. Vê a gente fazer isso. Deus, isso te deu uma surra. Aí, problema, sou eu. Tô dando tiro nos outros. Caralho, isso aqui tá no mesmo. Essa faixa... Mano, olha só o que ele fez. Olha a faixa aqui do cara. Mano, puta merda. Olha só, quase bate. Mano, tá animal, mano. Caralho. Pessoal, é o seguinte. Se você tá numa faixa, querendo ir pra essa faixa, e tem um milhão de carros engarrafados, e a outra faixa que é pra ir pra um outro lado, tá vazia, não vai pra outra. Não vai! Fica na sua aqui. Porque o animal quer pegar vantagem. Caralho, ele dá merda. Sempre dá merda. Tem que dar merda. Tem que. Tem que dar merda. Não, porque não se faz ultrapassagem pela direita, né? Ainda tem isso. Ou seja, o motorista, ele tá aqui. Ele não tá esperando que um animal do caralho venha pela direita, porque nem ultrapassagem ali é. Aí o cara fica só ligado na frente e na esquerda. Aí vem um demônio, que eu acho que o Lúcifer esqueceu ele aqui na terra, vem da direita de um local que não é nem ultrapassagem. Aí se... Mano, se o cara bate, ele ainda tem que pagar. Sabe por quê? Porque quem bate de trás, paga. É sempre assim. Não importa o que aconteça. Bateu na traseira, você paga. Não importa em que... Porra, até provar que o cara vinha lá do caralho, é pico. Eita... Que merda foi essa, mano? O cara levou um... Caralho, o cara levou um headshot de moto. Não, o detalhe é que foi só a moto. O cara ficou lá atrás. É que, porra... Não, não é o seguinte. É porque a gente tem que interpretar as coisas aqui. Que é o seguinte. O cara devia estar tritado com ele. Ele tem até uma dancinha assim, né? Debochando. Aí o cara falou... O quê? Dançou na minha frente. Ele levou um motobar e foi nele. Entendeu? E foda-se. Ficou por isso mesmo. Olha lá. Dançou de deboche. O quê? Toma. Aí, ó. Headshot de moto. Danada, não. Passou uma possível, mas é uma vez ele pra... Caralho. É trágico, mas é engraçado. O cara leva um headshot de moto. Primeira vez que eu vejo isso. Ah, ah, porra. Tá de sacanagem, né? Mas que os caras conseguem bater nessa velocidade, meu Deus do céu. Nossa. Puta merda. Tem uma distância segura, né? Você... Pra você ficar atrás do outro. Tem uma distância segura. Esse aqui ele quase bate na frente. Porque o cara deu uma freada brusca. Mas ele tava na distância segura. Dá muito bem pra ele ver ali, ó. A distância que ele tava. E frear na hora. Ó. Ele acelerou um pouco e o cara freou. Ele freia também. Dá tempo. Mas o animal tá colado do caralho. Aí acontece essa merda aí. Já que parei, hein, cara? Tô burro. Deu nada, meu nobre. Aí, quase... Caralho, meu nobre. Aí, na moral. Puta merda. Não dá pra... É por isso que eu solto o tail, eu vou os caralho. Porque se eu tô na moto, vai tomar no cu, mano. Eu pego a pistola, meu nobre. É tua hora agora. Escolhe. Não, mato logo. Porque se ele fez comigo, ele vai fazer com outras pessoas, entendeu? Então, matar agora... Aí já... Aí já poupa das outras pessoas, entendeu? Cara, você tá ocupando duas faixas. Você tá no meio. Ou na direita ou na esquerda, filho. Ou na direita ou na esquerda. Você vai andar no meio? Você vai andar no meio? Você paga dois de TVA? Você paga dois de TVA? Ah, eu tô ocupando duas faixas. O cara tá. Não, você tava no meio, filho. Você tava no meio. Você tava no meio. Tá gravado aqui, ó. Tá gravado. Gravou sua cara, velho. Caralho. Vai dar uma merda com esse carro. Tá que nem otário, é? Tá que nem otário, é? É, filha da puta. Caralho, mano. Os caras arranjam... Puta. Os caras arranjam, mano. Uma briga à toa. Porra. Tá que nem otário, é, filha da puta. Caralho, mano. Se o cara tá na tua frente, ele tá lerdo, espera, satanás. Buzina. É pra isso que existe a porra. A porra da buzina. Aí eu saio do céu, te lasco a porrada. Caralho, a porra da buzina é pra quê? Pra dizer que, porra, deixa eu passar aí arrombado do caralho. Você tá uma lesma. Aí o menor pega a pistola, te lasca o tiro. Aí tem eu que tenho que sair do céu pra ir atrás do menor. Caralho, o cara volta pra falar com ele. Você tá filmado, filha da puta. Você tá filmado. Você tá filmado. Mano, é por isso que o motoqueiro morre. Eu vou te explicar o que que acontece. É o seguinte. A pessoa faz alguma coisa errada, né? Mano, quando... Olha só. Quando a pessoa fazer uma coisa errada, por exemplo, trapaça na tua frente, colando em você, você tem um susto. Você na hora fala, porra, viado! Acabou! A pessoa vai lá, vai pra frente, espera, para. Fala, é, tá filmado aqui, ó, vagabundo. Aí ele vai pra frente, ele vai atrás e fala, é, caralho, tá fudido, hein? Para, caralho! Que merda é essa? Ai, só aí do céu! Te dou uma surra! Tá errado. Tá filmado, ó, ó. Tá, porra! Chega! Aguarda, ó. Aguarda, aguarda o quê? O quê? Aguarda o quê? O quê? Caneleiro do caralho. Vem pra aqui fazer merda, esse merdinha. Vem pra aqui, ó. Fazer merda, vai por dentro, filha da puta. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. O que é caneleiro? É pra de onde é daqui? Caralho, pera, não entendi. Ele não tava olhando pra frente. Não tava. Aqui, ó. O cara parou ali, ó. Ele só foi acenar o freio agora. E aí, véi? Para assim não. Ô, véi, chega aí. Vê essa cena aqui. Quem tava errado nessa cena? Quem bateu. O cara falou ainda, para assim não. Caralho! Porra, para assim não. É, realmente. Eu não vou parar numa faixa de pedestre quando o semáforo estiver fechado. Não vou parar, não. Porque o arrombado de trás não viu. Hum, tá tadinho. De trás tá errado. Para assim não, caralho. Eu queria parar com... Acho que ele não tava olhando. Aí ele se baseou na visão periférica. No cara que tava... Porque ele realmente, o cara... Ele não freou de lá de trás. Ele freou ali na hora, mano. O cara de trás tá errado, porra. Porra, deu tempo do cara frear, botar o pé. Porra, tá de sacanagem. Parou de uma vez. Ah, meu Deus. Caralho. O cara tem que botar a mão assim pra cima e falar... Ah, caralho! Tem que avisar. É, vou parar. Ah, vou parar, hein. Vou parar. Mas tu parou de uma vez. Eu quero discutir ainda. Mas tu parou de uma vez. Caralho, mano. Esse maluco comprou a carteira. Puta que pariu. Eu queria que parasse como, cara? Mas tu parou de uma vez. Pô, cara. O sinal tá fechado, satanás. O cara para como ele quiser. Mas tu parou de uma vez. Pô, o cara tá lá na linha da faixa de pedestre. O semáforo tá fechado, satanás. Tô esperando um não sei quem estacionar aqui. Olha o que ela vai fazer. Não, olha o tamanho. Olha o tamanho do espaço da linha. Carteira de motorista. Porra. Então é isso aí, largos. Terminamos por aqui. Se você gostou, deixa o like aí. Explode o like aí. Deixa mó pirocão na boca do menor aí. Gostou de mim aqui no canal? Eu volto. Mais ou menos, ó. Na próxima live tu tem que dar 5, meu nobre. Se não, ó. Se não, tu tá fudido. Tem que dar 5, meu nobre. 5, por mim, aranha. Pra eu parar de assaltar aí os outros. Valeu, meu nobre. Eu vivo de YouTube aqui e paro de assaltar os outros. Valeu, meu nobre. Tamo junto aí. É nóis. Falou. E aí, eu vou. E aí, eu vou.